Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Introdução Hoje vamos falar de uma época de crise e também de grandes transformações pelas quais a humanidade já passou. E vamos falar de um homem que viveu nesse tempo de crise e que se tornou grande exatamente porque expressou o sentido das mudanças que ocorreram na época em que viveu. Foi uma grande crise, a crise que causou o fim antigo do Império Romano e que deu início a um novo e longo período que, posteriormente, veio a ser conhecido pelo nome de Idade Média. Vamos falar sobre alguém que viveu exatamente nesta fase de transição do mundo antigo para o mundo medieval, tendo captado as últimas luzes da cultura greco-romana e iluminado todos os séculos que vieram depois dele. E nos tempos atuais, depois de muitos séculos, sua memória, sua obra e sua pessoa continuam muito vivas e muito presentes. Vamos falar de Aurélios Augustinos, de Agostinho e de Santo Agostinho. São três nomes da mesma pessoa. Estes três nomes marcaram três dimensões da transição desta pessoa ao longo do tempo. As duas primeiras representam etapas de sua trajetória no mundo, e sua terceira dimensão ultrapassa o seu tempo e o mundo em que viveu, porque permaneceu para sempre na obra que deixou. Falaremos inicialmente de Aurélios Augustinos, porque foi seu nome de nascimento. É um nome latino porque nasceu dentro do Império Romano, onde se falava latim. Desta sua primeira dimensão, Agostinho ficou à memória de seus tempos de juventude, de sua formação e de sua inserção no mundo em que viveu. Sua juventude foi semelhante à de outros jovens nascidos na Roma Antiga ou e de suas províncias. Assimilou a herança cultural procedente dos gregos, dos judeus, dos egípcios e dos outros povos que viveram sob o domínio militar do Império Romano. Ao chegar à maturidade, tornou-se Agostinho. Converteu-se a uma nova visão de mundo que vinha crescendo e se tornou o intérprete das mudanças que aconteciam em seu tempo. Tornou-se a principal expressão de uma nova crença que crescia e que se projetaria por toda a cultura ocidental. O cristianismo. Produziu uma extensa obra e inspirou toda uma nova interpretação da vida e do mundo, ganhando por seu intermédio a admiração e o respeito das gerações posteriores. Ao deixar o mundo, Agostinho alcançou a terceira dimensão de sua existência através da sobrevivência e da influência de sua obra durante os séculos seguintes. Ganhou o respeito e a admiração da posteridade. Os que celebraram seu nome e sua obra lhe deram seu terceiro e último nome. Passou a ser Santo Agostinho. Um período de transições. Quem foi Santo Agostinho? Por que sua pessoa ainda continua sendo lembrada e por que suas obras continuam sendo lidas até os dias atuais? Que representou ele tanto para a história da filosofia como também para a história do cristianismo? Para entender a importância de suas ideias, de suas obras e de sua influência nos séculos posteriores, é necessário relacionar suas obras com a época em que viveu, porque sua vida e seu pensamento representam um traço de ligação entre o que se pensou ou se fez antes dele e o que se pensou e se fez depois dele. Todo grande filósofo representa o espírito de seu tempo. Suas ideias expressam a transição entre o antigo e o novo, entre o que está em declínio ou deixando de existir, e o novo que está nascendo. Foi assim com ele. Fez a ligação entre o entardecer de uma época esgotada e o amanhecer de uma nova maneira de viver que está começando. Agostinho foi o grande pensador que captou e expressou esse período de transição entre o declínio da cultura greco-romana e o nascimento do mundo medieval. Sua vida estava situada na passagem entre estes dois longos períodos da cultura ocidental. Seu nome latino, Aurélius Augustinus, era um nome bem romano, porque ele nasceu e viveu durante a última fase da Roma Antiga, Durante mais de seis séculos, Roma foi o centro cultural e político do mundo antigo, trazendo para o Ocidente toda a cultura milenar que vinha do Oriente, especialmente a ciência, a filosofia e a religião da cultura grega. Depois de dominar pelas armas todos os povos presentes em seu círculo de influência, recorreu tudo o que estes povos produziram, recebeu o que havia sido criado por gregos, judeus, egípcios e persas, e impôs suas leis aos povos nômades ou bárbaros que viviam nas terras da primitiva Europa. Dos gregos, Roma herdou principalmente a filosofia e a arte. Entre os judeus, que viviam sob seu domínio, surgiu uma corrente religiosa que conquistou, pela fé, uma quantidade crescente de adeptos em Roma. De início, o Império Romano perseguia os cristãos. Mas depois de três séculos, tornou-se o centro de expansão do cristianismo, porque no ano 330 d.C., o Imperador Constantino se converter ao cristianismo. Quando Agostinho nasceu, não só o Imperador Constantino já havia se convertido ao cristianismo, como também já havia dividido o Império Romano em Império do Ocidente e Império do Oriente. A parte ocidental permanecerá em Roma, e a parte oriental havia sido transferida para a cidade que passou a ter seu nome, Constantinopla. Durante a vida de Agostinho, acentuou-se essa divisão interna que acelerou o processo de decadência e a destruição de Roma no século seguinte, com as invasões dos povos anteriormente colonizados por Roma. Estes povos, que eram chamados bárbaros pelos romanos, não só destruíram a Roma anticristã, como também se converteram ao cristianismo e levaram o cristianismo para toda a Europa e para o norte da África. Entre o Antigo e o Novo Quando Agostinho nasceu, no ano de 354 d.C., o Império Romano já estava, portanto, em acelerado processo de desagregação. A desordem, o ceticismo e o desencanto da vida de seus habitantes davam a Roma uma fragilidade crescente. Dois movimentos paralelos, mas independentes, surgiram naqueles tempos. A destruição de sua unidade e o esgotamento de sua cultura. A destruição da unidade do Império ocorreu porque os povos colonizados por Roma começaram a se revoltar e organizar invasões que terminariam com a destruição total de Roma, fragmentando o Império Romano do Ocidente em pequenos reinos ou feudos. O esgotamento da cultura greco-romana foi decorrente da crescente diversidade religiosa e filosófica e também do esfacelamento de sua organização política. Enquanto Agostinho viveu, alguns traços da cultura grega coexistiam com as ideias e as crenças dos egípcios e dos judeus. Diversas seitas conservavam a herança religiosa dos gregos e dos persas. Em seu tempo, os cristãos conviviam com estas outras seitas religiosas e também com as escolas filosóficas que haviam sido transferidas da Grécia para Roma. Enquanto os cristãos propagavam a crença em um Deus que vivera, morrera e ressuscitara na Judéia, os discípulos de Platão divulgavam as teorias da imortalidade da alma e os discípulos de Aristóteles ensinavam lógica e retórica. E havia também em Roma filósofos pitagóricos, estoicos e epicuristas, como as suas teorias sobre a unidade do universo, sobre o destino, sobre a natureza e ainda sobre a dor e o prazer. Quando Agostinho nasceu, havia sido alterado o direito romano para se conceder cidadania a todos os povos anteriormente dominados ou colonizados por Roma. Depois do longo período de perseguição a todos os que traziam para Roma suas concepções teológico-filosóficas, Roma passou a permitir total liberdade de direitos e de crenças. Disto, resultou ampla diversidade racial e crescente abandono de seu politeísmo de origem. Quando Agostinho nasceu, o cristianismo era ainda uma nova seita em busca de adeptos e de unidade doutrinária. Os cristãos de seu tempo tinham uma vida comunitária que procuravam transformar em instituições estáveis. A palavra eclésia, que é a origem da palavra igreja, também significa comunidade. Eclésia era a palavra que traduzia um sentimento de coesão e cooperação mútua presente entre os cristãos, ao mesmo tempo em que buscavam fundamentos teóricos para a construção de sua organização interna. Apesar desta coesão interna, já começavam a aparecer as primeiras divergências de tipo doutrinário. Duas décadas antes do nascimento de Agostinho, havia sido realizado na cidade de Nicéia um importante encontro destinado a unificar a doutrina cristã. Ficou conhecido como o Conselho de Nicéia. No entanto, havia, apesar dos esforços dos participantes deste concílio, durante a vida de Agostinho, ainda permaneciam divergências sobre temas filosóficos e teológicos essenciais, como a questão da origem do mal e da liberdade humana. Diversos doutrinadores ainda disputavam a consolidação de suas respectivas ideias. Entre estes, estavam Pelágio, Donato e Mani, o criador do maniqueísmo. Agostinho empenhou-se intensamente na discussão com os representantes destas doutrinas. Santo Agostinho e a Idade Média Sempre que se fala em Santo Agostinho, se pensa na Idade Média. Seu pensamento ficou sendo muito associado à evolução da cultura medieval, porque sua obra foi intensamente lida e interpretada durante este longo período da história ocidental, que foi a Idade Média. No entanto, em termos de datas, Santo Agostinho não viveu na Idade Média. Ele deixou o mundo no ano de 430 d.C. e a Idade Média foi o nome dado a um longo período de mil anos, que começou no ano de 456 d.C. Os historiadores costumam dividir o passado da cultura ocidental em três grandes períodos, também chamadas de três idades, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Estas expressões são muito genéricas porque visam designar as diferentes etapas pelas quais passou a cultura ocidental, que atualmente estende sua influência sobre todas as demais culturas sobreviventes do mundo antigo. Estas três idades são convenções criadas pelos historiadores para distinguir as épocas passadas nas quais a vida humana teve características bem diferentes entre si antes dos tempos atuais. Esta divisão da história ocidental foi criada a partir de datas ligadas aos grandes impérios antigos. Entende-se, por Idade Antiga, tudo o que aconteceu na história da humanidade até o final da cultura grega e da cultura romana. Esse período terminou no ano 455, quando Roma foi totalmente destruída. Isto significa que o cristianismo cresceu durante os 455 anos que marcaram o declínio do Império Romano. Seu crescimento prosseguiu de maneira totalmente nova no período histórico que começou depois da destruição de Roma. Este novo período é o que passou a ser denominado Idade Média, que teve uma duração de dez séculos. Começou no ano 455 e terminou no ano 1453, quando teria começado a Idade Moderna, que se estende até hoje. O ano de 1453 marcou o fim da Idade Média porque foi o ano em que o Império Bizantino, que havia sucedido ao Império Romano, foi invadido e destruído. Quando aconteceu o desaparecimento do Império Bizantino, começaram as navegações e os descobrimentos de terras e povos. Começaram as ligações entre os continentes e também as grandes transformações científicas e tecnológicas que permanecem nos tempos atuais. Assim, o ano de 1453 ficou sendo uma data simbólica do início da Idade Moderna. Alguém poderia perguntar por que esse período de mil anos situado entre a Idade Antiga e a Idade Moderna veio a ser denominado Idade Média? A resposta é simples. Foi o período intermediário entre o Antigo e o Moderno. A rigor, os que viveram na Idade Média não sabiam que eram medievais. Essa denominação foi criada bem depois, visando mostrar as diferenças entre o modo de viver do mundo antigo e o modo de viver destes novos tempos, nos quais começaram as ligações entre povos e continentes. A principal diferença entre a Idade Média e a Idade Moderna está nas comunicações. Nos tempos modernos, cresceram as novas ligações entre os povos em uma velocidade crescente até chegar à época atual. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!